Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, professora e diretora pedagógica aqui do site superprofessores.com.br e venho aqui esclarecer algumas dúvidas, muitos alunos perguntando, Claudete, qual o melhor aproveitamento, como estudar as legislações orgânicas regimentais apresentadas no edital do TJ Paraná para o cargo de técnico, né? Excelente oportunidade para 2017. É claro que todo candidato concurseiro sabe que tem que ter estratégia, tem que ter atitude, né? E uma boa atitude é se organizar na sua programação de estudo. Para ter um melhor aproveitamento pedagógico naquele conjunto de legislações estatutárias, organizacionais, né? de conteúdo organizacional, você deve observar esta sequência, essa é uma super dica da SuperClau aqui para você, ok? Aqui você vai ter um aproveitamento muito melhor. Claro que antes, né? De dar início ao estudo de legislação orgânica estatutária, é preciso que você tenha a base constitucional. O Poder Judiciário Nacional está estruturado na nossa Constituição Federal, artigos 92 até o 126, ok? Esse conteúdo constitucional, claro, você precisa estudar. E uma dica, foco maior do artigo 92 até o artigo 100 e o artigo 125 e 126. Foco maior ali, ok? Tudo bem? Bom, sabendo o conteúdo constitucional, você vai estudar nesta sequência, porque desta forma você tem um aproveitamento melhor. A partir do momento que você conhece a estrutura do Judiciário Nacional, você vai conhecer a estrutura do Judiciário Estadual. O Código de Organização e Divisão Judiciárias traz principalmente normas de estrutura do Poder Judiciário do Paraná. Mas o interessante é que o Código de Organização e Divisão Judiciária do Paraná não traz só estrutura não. Também traz várias regras estatutárias aplicáveis à vida funcional dos magistrados, mas também, e ainda, né? Do... a... a... regras estatutárias aplicáveis aos servidores. Você, né? Vai ser um servidor do Judiciário do Paraná e você tem regras estatutárias aqui no Código de Organização e Divisão Judiciária. Você, ah, regras estatutárias no Código de Organização e Divisão Judiciária não é no estatuto? Sim, mas olha só, o estatuto é a principal norma, né? A principal regra de conteúdo estatutário, né? De normas voltadas para aplicação na vida funcional do servidor. Mas não é somente no estatuto que as regras estatutárias existem. Também nós temos regras estatutárias, ou seja, o que que é isso? Estatuto aplicável à vida funcional daquele que possui um cargo público e no caso, no seu caso, vai ser um cargo público efetivo, ok? Bom, estudou o Código de Organização e Divisão Judiciária, aí você vai entender como funciona a corregidoria, ou seja, toda a primeira instância, porque a corregidoria tem sua atuação voltada para o funcionamento da primeira instância e é onde muito provavelmente você vai atuar. Eu falo muito provavelmente porque existe também a possibilidade de chegar numa atuação de segunda instância, ok? Mas a sua carreira é para atuação junto ao primeiro grau de jurisdição. Então é preciso conhecer das várias regras funcionais procedimentais implementadas, determinadas pela Corregidoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, Código de Normas da Corregidoria, ok? Conhecendo o funcionamento da primeira instância, você sabe que também existe a estrutura de segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Paraná, é o órgão de segunda instância. Esse órgão de segunda instância, ele tem uma estrutura interna, para você conhecer a estrutura do Tribunal de Justiça, o seu funcionamento, as várias regras procedimentais, você vai estudar o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná. Então você vai estudar o Tribunal de Justiça do Paraná como um todo, conhecer o funcionamento da primeira instância, conhecer o funcionamento da segunda instância, e aí agora você vai estudar a regra funcional aplicável à sua carreira de servidor do Poder Judiciário, já sabendo onde você vai atuar e a importância da sua atuação e a colocação da sua atuação funcional, ok? Isso vai ficar, vai te permitir um entendimento muito melhor. E aí não há nada de decoreba, vamos entender o conteúdo, porque não importa o tipo de questão que apareça, entendimento leva ao gabarito da questão, né? Você vai gabaritar a questão. Bom, sabendo disso tudo, as duas últimas normas são, né, as duas normas que restaram à lei do fundo do Poder Judiciário, alguns chamam de fundo especial, né, como aqui no Rio de Janeiro, mas enfim, fundo do Poder Judiciário, financeiro do Poder Judiciário, uma lei pequenininha, e por último, a última norma a ser estudada, eu particularmente, com todo o respeito, né, à banca, eu acho que foi uma grande maldade, assim, cobrar o regulamento do Tribunal de Justiça, uma norma imensa, que vem esmiuçar a estrutura orgânica e trazer um rol imenso de competência. Então, assim, o regulamento do Tribunal de Justiça é a última norma a ser estudada. Até porque, uma das orientações que eu sempre passo para os meus alunos é o seguinte, competência é a última matéria a ser estudada. Você primeiro tem que entender a estrutura, entender o objetivo de cada órgão, a missão de cada autoridade, depois que você entende, tem essa visão panorâmica e entende a missão de cada uma dessas estruturas, de cada uma das autoridades, aí você vai entender as competências. Aí, o rol de competências faz todo sentido. Então, competência é a última matéria a ser estudada. Ok? Certo? Nós temos no site superprofessores.com.br, pacote completo. E você também pode adquirir módulos, né? Caso esteja interessado. Vamos, sim, estar junto nessa sua preparação. Vamos, quando você vai estudar, vai ler todos esses artigos. Eu vou ler todos os artigos, mas eu não vou, né, nos módulos, ler artigo com você. Não. Nós vamos analisar os principais institutos para que você tenha foco total, ok? No seu edital, aquilo que a banca provavelmente vai explorar na sua prova, ok? Esse é o objetivo do nosso bate-papo concurseiro. Outro módulo também que estarei aqui no Superprofessores.com.br, é o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Norma também que faz parte da sua prova, ok? Então, essa é a sequência legislativa que você deve estudar em tópico de organização judiciária, organização institucional, ok? Bom, te espero no site Superprofessores, porque você tem que despertar o herói que existe em você. Vem mais alto e seja super! Acesse o site do curso, adquira o seu pacote completo e vem pra cá fazer parte desse time de heróis. Olha só, acessa o nosso site, pode curtir a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, no YouTube, portal Superprofessores. Muitos vídeos lá pra você e ainda no Instagram. Vem pra cá, vem pra cá que nós somos um time de heróis pra você conquistar a sua vaga e tirar a foto tão sonhada, a foto da posse. Tchau, tchau! Tchau!